Eles me dizem, cara tu é bom, tu é um gênio maluco, você brinca com os tons e megatons Espreme a dor e faz suco, eles dizem, faça grana, faça grana, corra mais Faça fome, faça fome, corra atrás, depois se mate em frente as câmeras Sem nunca ter tido um sinal de paz Eles dizem, com seu olhar sem palavras, que ainda somos escravos na lavoura Mas eu vou lavar com sangue, rio de lava, nenhuma paz é duradoura Fogo vivo, eu sobrevivo, eu sobrevoo e me sobressaio Meu princípio é ativo, mantém altivo, o fumo que eu ative, esse é o meu ensaio Sobre essa sangueira, tipo Saramago, se nada me sare, eu serei amargo Serei cheio de frio, tipo Sara, a noite sempre sangue e fio, a prova de vercote Só conheci de mula e rabo de arraia, tu pica mula e sai da minha praia Um, dois te aplicam, tá maluco, cara, tá nessa dispor, então bota a cara, vai Será que eles me viram? Será que um dia me verão? Além dessa cortina de fumaça, além da dor que tem no coração É que ninguém se tece, crê mais Embaçaram nossa vista, te venderam sonhos, falando de paz Mas o mundo é feito de conquistas com as vizca? wi-fi-boa Uh, uum, 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 uum Ô, uum, 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 uum Ó, uum, uum, uum Uh, uum, uum Uh, uum, 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 uum Pai-voam sei-oh,nicas, me imamsky 김 linunderi com as vizca, mai psychiatric impacting Tá tudo turvo, eu não vejo nada, eu capotei no fim da estrada Eu não me curvo pra nada, eu é que não vou servir de escada Eles dizem que quando entra a grana a vida melhora Mas os problemas crescem junto e viver sem ela nos tempos de agora É pedir pra virar de fundo, eu defumo o ambiente e reflito Ainda bem que a música me quis, eu poderia estar preso em algum distrito Ou levando a vida por um tris, fiz bons amigos, alguns irmãos Hoje uns descansam debaixo do chão, amores verdadeiros Outros não, mas todos me serviram de lição Será que elas me viram? Será que um dia me verão? Além dessa cortina de fumaça, além da dor que tem no coração Olhei a cidade, câmeras nas ruas, eu quero a verdade Quero ela no ver o céu, além dos corredores Te amar na rua e foda-se os pudores Será que elas me viram? Será que um dia me verão? Além dessa cortina de fumaça, além da dor que tem no coração É que ninguém se tem, se crê mais Embaçaram nossa vista, te venderam sonhos Falando de paz, mas o mundo é feito de conquistas E aí Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau